Alô meus amigos do YouTube, eu aqui novamente hoje trazendo para os senhores a moedinha de 10 centavos do plano real as primeiras quatro moedas ali da primeira família de 94, 95, 96 e 97 e é de 98 até 2018 Ok, aí está todas as moedinhas aqui, vou tentar mexer com a câmera um pouco para mostrar melhor posicionamento Ok, ficar mais claro e evidente, todas as moedinhas estão completas, não dá para ver bem, buscando aqui dando uma passadinha, para ver que todas as moedas não tem nenhum ano repetido Nenhum ano repetido Até as mais difíceis que eu sei que os senhores andam procurando estão por aqui Deixa eu colocar novamente em posição Ok Moedinha Então eu vou falar para os senhores agora Que algumas moedas têm mais valor do que outras Moedas que estão escondidas aí O colecionador está procurando, ninguém acha Então vou mostrar aqui A tiragem das moedas De 10 centavos Ok Vou mostrar lá em cima Valor facial Circulação, tá Aí vamos ver aqui De 2018, 208 milhões A de 2015 caiu um pouquinho A de 2014 caiu Mas a mais rara mesmo Veja aqui De 2001, 134 milhões De 98, 141 A doro, 2026 milhões 880 mil Agora A mais rara é essa aqui De 1999 Não teve nem 10 milhões de cunhagem 9 milhões 620 Quer dizer Hoje em dia Essa moedinha Você não acha mais por aí Nas feiras É muito difícil E mais da metade disso aí Pelo tamanho dela Pelas pessoas que vieram no Brasil Muita gente carregou isso aí Muitas foram perdidas E hoje é uma moedinha Rara A moedinha escassa Todo mundo está procurando ela aí Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui É a moeda de 99 Moedinha de 1999 Ok E é do ano 2000 também Ok Moedinha do ano 2000 Então Vou voltar aqui Para a fotografia Então Quem tiver essa moedinha aí De 99 2000 Guarda Quem não tiver Procura Tenta Colocar na coleção Vai ficar bacana aí Entendeu pessoal Então está aí o recado É Das moedas mais importantes De 10 centavos Do plano real Espero que o pessoal Tenha gostado Que tenha sido válido Que eu passei Pedir pro pessoal Dar um Um joinha aí pra mim Quem gostou Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos aí E Obrigado pela atenção E Um grande abraço E até O próximo Vídeo Porque Vem coisa boa aí pessoal Até lá Vídeo Vídeo Vídeo